No luar No luar não há mais nada a dizer A não ser Que a gente precisa ver o luar No luar No luar não há mais nada a dizer A não ser Que a gente precisa ver o luar Que a gente precisa ver o luar Diz o fio popular Uma vez que existe só para ser visto Se a gente não ver não há Se a noite inventar escuridão A luz, o vento e o luar O ouro da vida O vento e a visão Doce e clarão sobre o mar Já que existe lua Vai-se para a rua Bebindo, creio, esmeralha No luar No luar No luar No luar só interessa saber Onde está Que a gente precisa ver o luar No luar No luar No luar No luar não há mais nada a dizer A não ser Que a gente precisa ver o luar No luar No luar só interessa saber Onde está Que a gente precisa ver o luar Doce e clarão sobre o luar No luar No luar Que a gente precisa ver o luar No luar No luar No luar Que a gente precisa ver o luar No luar No luar No luar No luar No luar Amém. 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 Leva qualquer proposta a perder. Amore nasce o mundo, cresce tudo ok, morena. Cresce a esperança, sobe a maré. Uh, 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 uh. Morena. Uh, 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 uh. Morena Mundo menino, pequenino Não tem cabeça pra pensar Leva qualquer proposta a perder A morena se o mundo cresce Tudo ok, morena Cresce a esperança, sobe a maré Morena 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 More Morena 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Boa noite. 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 Oxalá, dá-nos a luz do teu dia, de noite a estrela guia, da tua paz dentro de nós, meu pai. Oxalá, dá-nos a felicidade, o pão da vitalidade, do teu axé, do teu amor, do teu axé, do teu amor. Axé, babá. Axé, babá. Axé, babá. Axé, babá. Axé, babá. Axé, babá. Segura, segura. Meu pai Oxalá, dá-nos a luz do teu dia, de noite a estrela guia, da tua paz dentro de nós. Meu pai Oxalá, dá-nos a felicidade, o pão da vitalidade, do teu axé, do teu amor. Do teu axé, do teu amor. Axé, babá. 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 Cuia! Axé, babá. 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 Frondosa, frondosa toda folhagem Multiplicada a ramagem de agora Tendo tudo transcorrido Flores e frutos da imagem Com que faço essa viagem Pelo reino do teu nome Oh flora Imagino-te jaqueira Tostada à beira da estrada Velha, forte, farta, bela senhora Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pelo chão dos caroços Como que restos dos nossos Os próprios sonhos devorados Pelo pássaro da aurora Oh flora Oh, 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 oh Oh, 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 oh Imagino-te futura Ainda mais linda, madura Pura No sabor de amor E de amora Oh, 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 oh Oh, 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 oh Toda aquela luz acesa Na doçura e na beleza Terei sono com certeza Debaixo da tua sombra Oh flora Oh, 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 oh 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 Oh flora Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Se eu quiser falar com Deus Tenho que ficar a sós Tenho que apagar a luz Tenho que calar a voz Tenho que encontrar a paz Tenho que folgar Os nós Dos sapatos Da gravata Dos desejos Dos receios Tenho que esquecer Tenho que perder a data Tenho que perder a conta Tenho que ter mãos vazias Ter a alma e o corpo Se eu quiser falar com Deus Tenho que aceitar a dor Tenho que comer Que o diabo amassou Tenho que virar um cão Tenho que lamber E apesar de mau tamanho Alegrar meu coração Se eu quiser falar com Deus Tenho que me aventurar Tenho que subir aos céus Subir aos céus Sem cordas Para segurar Tenho que segurar Tenho que dizer adeus Tenho que dizer adeus Tenho que dizer adeus Nada 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 Do que eu pensava encontrar Nada 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 Obrigado.